Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat Sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui novamente pessoal no Scam Jam Survive para mais um videozinho E no video de hoje eu vou fazer mais um video tutorial Ensinando vocês algumas das coisas que eu aprendi no meu tempo de jogatina aqui no servidor Então pessoal, hoje eu vou ensinar vocês duas coisas, beleza? Que são essenciais para a sobrevivência de vocês no servidor A primeira delas é como cozinhar comidas, beleza? E a segunda é como beber Porque como vocês sabem aqui tem que comer e beber para poder continuar vivo no servidor Ali de cima, essa barrinha verde aqui é a barra de alimentação Quanto maior ela tiver melhor, né? E quanto menor Mais chances a pessoa tem de desmaiar e de até mesmo morrer Então eu aconselho vocês a prestar bastante atenção no video Beleza? Porque eu vou dar umas dicas bem legais para vocês Então pessoal, primeiro de tudo a gente precisa ter um galão de... Um galão em si Deixa eu pegar o galão aqui, deixa eu guardar uma no coldre Porque esse lugar aqui é muito perigoso, pessoal O pessoal vem aqui preencher, né? A gasolina dos carros Então você tem que equipar aqui o galão E vocês veem algum desses troços aqui Segura um F, ó Aqui tá vazio já Acho que vai estar tudo vazio Ah, não pode ser, pessoal Eu preciso de algum... Só um pouquinho Não Por favor, só um pouquinhozinho de gasolina Ai, velho Os caras esvaziaram tudo já Não acredito Esses BR loucos aí Pois é, pessoal Então eu vou ter que primeiro ensinar para vocês como é que se bebe, beleza? Daí depois eu ensino a como cozinhar Mas, bah, eu precisava disso para agora, pessoal Ó, tem uma arma aqui no chão Uma shotgun Vou ensinar vocês uma terceira coisa, então Que não era para ser nesse vídeo Mas eu vou ensinar, então, pessoal Como vocês podem estar vendo Outro com uma shotgun nas costas E outra que eu achei no chão Essa que eu achei no chão Tem só uma munição, né? Então eu vou ensinar vocês agora Como pegar a munição dessa arma aqui que tá no chão Para a outra arma que vocês têm na mão, beleza? Essa arma que eu tenho na mão, pessoal Tem que ser compatível com a arma que tá no chão Ou seja, tem que ter a mesma munição, né? Para ambas as armas Como vocês podem ver Eu tô com 6 ali, ó Mais 16 de munição Beleza? Agora É só eu vir aqui em cima da shotgun E segurar F Que eu vou pegar a munição que tinha naquela shotgun E eu vou vir para essa daqui Que eu tô usando, beleza? Ó Tá aqui Tava 16 e foi para 17 Porque tinha só uma munição ali, né? Agora eu escolhi falar comigo Tem um hacker Usando hacker aí no servidor Fora esses caras, velho Não A gente abre um servidor legal E o pessoal fica usando hacker ainda Depois fica chorando no fórum lá Pedindo pra desmanir Agora eu não preciso Não vou parar de gravar aqui Para ele lá ver o cara Acho que é esse John aí, ó Ele teleportou um Um caminhão de bombeiros Acho que é esse daí Eu falei por isso que ele pode desmanir já Então Tá, pessoal Aqui tá a churrasqueira, beleza? Nossa, tô errado pra falar O que vocês precisam agora pra cozinhar, pessoal? Vocês precisariam de uma gasolina, beleza? Só que eu tô sem gasosa aqui Então Eu não sei pra onde ir agora, pessoal Porque só tem esse poço aqui em Los Santos O de cima lá não tem bomba, né? Pra encher gasolina Então Vou ter que parar de gravar o vídeo por aqui Bem rapidão Assim que eu conseguir algum pouquinho de gasolina Vou dar uma olhada aí nos spawns Eu volto, beleza? Fui Voltei aqui então, pessoal Achei um galão cheinho ali No porta-malas de um carro Bem perto daqui Não foi muito demorado pra eu encontrar Dei sorte Então vamos pegar aqui o galão Como isso podem ver Tô com 7 litros de gasolina no galão Eu equipo ele aqui nas minhas mãos Beleza? Chego na frente da churrasqueira Você tem que ter uma churrasqueira, beleza, pessoal? É um item bem difícil de se achar Eu não sei onde é que tem spawn dele Encontrei um por acidente Lá nas mansões Há um tempinho Botei ele no carro que tava usando E trouxe ele pra cá E agora você tem que segurar a F aqui Botei, ó Um litro de petróleo, né? Adicionado na Adicionado na Ali no Na churrasqueira E disse que com um litro Eu posso Cozinhar 10 coisas, beleza? Agora você tem que pegar um Alguma coisa descongelada Quer dizer, uma coisa que esteja crua Ó, aqui do lado diz Quando tá crua ou não One cooked Quer dizer que ela não tá cozida Beleza? Então você tem Ela tá crua Você tem que cozinhar ela Pra poder comer Então vamos equipar aqui Direitinho Venho aqui na frente Clicar F Vai ficar ali um hamburguerzinho Agora vocês pegam E precisam do isqueiro também Beleza, pessoal? Preciso de 3 itens Pra fazer isso Preciso da churrasqueira Do item que vocês querem cozinhar Do isqueiro E do galão São 4 itens, verdade? Agora você chegou aqui Segura o F Pronto, pessoal Agora tá cozinhando ali Bem bonitinho Bem de boas E daqui a pouquinho Vai ficar pronto Assim que sair os foguinhos ali Vai ficar pronto Beleza? Enquanto não saem os foguinhos Eu vou ficar aqui Num coverzinho Né? Vai que vem algum player Nunca se sabe Então vou ficar cuidando Aqui tudo bem certinho Deixa eu abrir aqui O painel do SEMP Tá, não tem nada ali Tá de boa Tá cozinhando Ele vai demorar 30 segundos O Skrna não baniu o cara Tá com medo de banir ele Pode banir, tá de boa Acho que é esse John mesmo Ó Cozinhou, pessoal Parou de De pegar foguinho Então a gente vem aqui Simplesmente Clica F Uma vez Peguei a comida Eu vou guardar no inventário Pessoal Só pra mostrar pra vocês agora Qual é a diferença Dos itens aqui Depois de cozidos E de não cozidos Antes estava One Cooked Agora tá Cooked Então quer dizer que eu posso comer Que não vai me deixar tonto Nem nada Não vai me deixar doente E agora a barrinha A barrinha aqui vai subir muito mais Quando eu segurar aqui pra comer Beleza? Ó Então vamos vir um pouquinho Mais longe Pra não dar conflito Com o meu outro item Senão eu vou acabar derrubando No chão esse daqui ainda Tem vários itens aqui no chão Agora vamos segurar F Vai encher a barrinha Tá comendo de boa Olha aí a barra lá de cima Agora Depois que terminar Encheu muito, pessoal Então tipo Eu aconselho vocês muito A pegarem, né A churrasqueira E a comer as comidas Na churrasqueira mesmo Porque daí assim Vocês ganham muito mais pontos, né E tem E daí tipo A chance de vocês querem doentes Vai pra zero Então é uma coisa Que eu recomendo muito Vocês fazerem, beleza? Procure uma churrasqueira Enquanto você não achar churrasqueira Pessoal só tomem líquidos, beleza? Agora eu vou ensinar vocês A como tomar líquido, beleza? Vamos lá então Vem aqui no inventário Ó Garrafa Aqui diz que tem 6 Acho que é 6 litros aqui Ou alguma coisa De água, beleza? Clicou aqui simplesmente Clicou em equipar Agora eu seguro o F Pra ele ir tomando Beleza? Isso recupera a vida também Mas como minha vida tá 100% Quer dizer, perdão Isso recupera também a sede Mas como minha sede tá em 100% Já minha fome também tá 100% Não vai recuperar nada, beleza? Porque a barra de alimentação, pessoal É tanto pra comida Quanto pra bebida Então tipo Se vocês beber Ela vai subir Ela vai subir Se vocês tomar Se vocês comer Também vai subir Então serve tanto pra bebida Quanto pra comida Só que pelo que eu sei As garrafas de água Você tem que pegar do chão E tomar Não tem como você pegar E encher elas Então é isso aí, pessoal Espero então que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram então Não se esqueçam de dar aquele joinha Favoritar o vídeo também E se inscrever no canal Lembrando, pessoal Se vocês gostaram do servidor Eu vou deixar o IP dele na descrição do vídeo Pra quem quiser jogar E por favor Deem a opinião de vocês Vocês estão gostando desse tipo de vídeo Avisem nos comentários Se estiverem gostando também Avisem Que é bom, pessoal É bom saber quem tá gostando E quem não tá gostando Eu gosto de trazer um conteúdo legal Aqui pro público Porque é um público bem grande Público bem legal E parceiro Eu tô sempre ouvindo vocês, pessoal Sempre ler o comentário de vocês Sempre respondo eles Beleza? Então é isso daí Valeu Falou Um abraço Até mais E fui